Primeiro, em referência à mão direita, a gente vai tocar sempre a cada 12, tá? Não tem nada problemático nesse sentido, não tem nenhuma nota chocando com a harmonia, nem nada do gênero, até porque a gente tá dentro de uma pentatonista de lá menor. E aí o que eu quero que vocês entendam como um guia pra de repente trazer um resultado mais rápido e mais otimizado, é você tentar apoiar a sua mão aqui em cima, nem todos os guitarristas fazem isso, mas apoiando você vai ter uma base melhor pra poder atacar. E quando você for atacar as notas, pode ser só o dedo indicador, tentar não puxar a corda pra cima e nem pra baixo, né? Evitar o... Porque principalmente nas outras você vai acabar sujando a execução, né? Mas a pessoa faz o two hands muito assim, então eu recomendo que você apoie... e toque contra a escala. Então, o padrão que a gente vai fazer, ele é baseado naquele padrão super clássico da Eruption, né? Que todo mundo tá... Mas com algumas pequenas diferenças, né? Então, se eu fosse pegar, por exemplo, a casa 12 e as notas que estão na pentatônica aqui, eu poderia fazer essa frase assim, né? E acelerando a velocidade, a gente vai ter ele efeito, que é o seguinte... O que a gente vai buscar é... Tentar buscar um posicionamento mais retilíneo possível, os dedos... Evitar dedos curvados, assim, porque isso vai te atrapalhar. E tentar martelar bem as notas, né? Se a sua guitarra tiver as cordas muito altas, pode ser um pouco difícil, mas também não precisa estar baixo ao extremo, né? Em termos de regulagem, pra fazer. Então, você pega... Ataca a nota aqui... Já puxa pra outra de lá... Martela aqui... Bate na 12 de novo... E volta, né? E aí 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 O que é isso?